O noticiário de hoje mostra que temos mais cerca de 170 políticos submetidos ao Supremo Tribunal Federal por imposição do foro privilegiado. É mais uma demonstração de que é humanamente impossível ao Supremo cuidar de todas essas ações. Por isso, 68% de ações prescreveram nos últimos anos e apenas 1% dos políticos julgados foram condenados. Não há necessidade de mais nenhuma explicação. É preciso acabar com o foro privilegiado já. O Senado tem esse dever diante da sociedade brasileira. E nós estamos com a esperança de que a sua pressão vai fazer com que senadores subscrevam o requerimento de urgência para que possamos votar o mais rapidamente possível o fim do foro privilegiado, acabando com esse atraso e promovendo, sem dúvida, um avanço para que possamos acreditar que é possível, sim, implantar uma nova justiça nesse país.